São Miguel São Miguel Recordo a igreja pequenina Onde eu aprendi a rezar Recordo vales e montes Ribeiros e fontes Lagoas ao luar Recordo vales e montes Ribeiros e fontes Lagoas ao luar São Miguel Serás sempre a minha terra São Miguel Serás sempre o meu pensar Mesmo longe de ti Meu peito encerra Toda a mágoa que eu senti Em te deixar Ao avó e a pequenino Onde eu nasci Eu espero ainda um dia Lá voltar Recordar o que em criança vivi E o cantinho Onde eu aprendi a amar Todos La-la-la-lai La-la-lai La-la-lai São Miguel, serás sempre a minha terra São Miguel, serás sempre o meu pensar Mesmo longe de ti meu peito encerra Toda a água que eu senti em te deixar A aldeia pequenino deu-nos sim Eu espero ainda um dia lá voltar Recordar o que em criança vivi E o cantinho onde eu aprendi a amar São Miguel, serás sempre a minha terra São Miguel, serás sempre o meu pensar Mesmo longe de ti meu peito encerra Toda a água que eu senti em te deixar São Miguel, serás sempre o meu terra São Miguel, serás sempre o meu pensar 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 Mesmo longe de ti meu pensar São Miguel, serás sempre o meu pensar Toda a água que eu senti em te deixar Mesmo longe de ti meu peito encerra Toda a água que eu senti em te deixar Tanta alegria Tanta alegria em te deixar Tanta alegria em te deixar Toda a água que eu senti em te deixar Tanta alegria em te deixar Tanta alegria em te deixar Tanta alegria em te deixar Coisas, coadas, mas belas, para que não haja melhor. Coisas, coadas, mas belas, vinte negros e vinte negros, com a folia das carretas, de anos empregaçados, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto